Olha aqui que maravilhoso. Passei de manhã nessa rua, encontrei essa moça linda, maravilhosa, mãe de cinco filhos, uma armadora, gente. É armadora? É armadora? É armadora o que mais que tu faz? E faz tudo, gente. Ela levanta uma casa, mexe com cimento, tijolo, tudo. Olha só que maravilhoso, gente. Qual é o seu nome? Gente, o nome dela é Rosália. Eu fiquei encantada, né? Olha só, gente, que maravilha, gente. Vamos dar valores nas mulheres. Esse é o tipo de mulher que o Brasil precisa. Esse é o Brasil que a gente quer. Mulheres corajosas, fortes, que cuidam dos seus filhos. Ela não tem marido, ela cuida dos cinco filhos sozinha. É uma batalhadora, gente. Parabéns pra ela. Eu tô encantada. É a primeira vez que eu vejo uma mulher fazendo esse tipo de serviço. Por apenas dois...